E aí pessoal, você que está acompanhando nessa noite de segunda-feira a unidade de pronto avançada aqui, que é a SAMU, foi chamada até o posto fiscal e nesse momento está descendo um senhor aqui, a SAMU foi lá dar primeiros atendimentos ele é caminhoneiro, ele passou mal, o carro ficou encostado, a carreta ficou lá do posto e trouxe ele aqui para passar no médico e a gente fazendo essa cobertura que você que está aí acompanhando, nessa noite de sábado, desculpa, de segunda-feira olha aí, o senhor já está aqui já, ele é caminhoneiro, o carro dele ficou encostado lá e o pessoal foi lá, deu primeiro atendimento e ele está dando nesse momento a entrada aqui você que está acompanhando aí, está aqui, olha só pessoal, passou mal e a SAMU foi buscar no posto fiscal que é a BR-324, deve ter encostado o carro lá e sentiu mal, encostou o caminhão e o pessoal lá ligou para a SAMU e foi buscar ele e ele já está aqui sendo atendido aqui na unidade, está aí pessoal, nessa estrada BR e IBA, caminhoneiros, às vezes passa mal, pressão alta não se sabe, problema de saúde e ele tomou uma atitude de parar no posto e aí pediu ajuda dos policiais lá, o pessoal lá e a SAMU deu os primeiros atentimentos e ele se encontra aqui já sendo atendido pelo médico aqui da UPA 24 horas, sala vermelha E aí o nome do caminhoneiro, esse é Newton José Teixeira, né, ele passou mal, a informação que foi passada nesse momento ali lá de Recife, estava com um caminhão, né, vindo que chegou ali, passou mal e parou ali no estado do alto, no posto e chamaram aí a SAMU para dar o primeiro tratamento e a gente fazendo esse exercício nessa noite, está aí os guerreiros, né, trabalhando para valer, né, ajudar a população daqueles que necessitam, né, ele tem 64 anos, né, e ele tem meio parando no posto, tá aí pessoal, vamos ver como é que dá pro lado de cá, não sei que tá aí acompanhando, tá frio aqui em Jacobina, hein, sei, olha lá, tá chegando nesse momento aqui uma ambulância, vamos ver, saber de que localidade é, aqui na frente, tranquilo